Uma mulher levou mais de 10 facadas depois de uma briga com o filho dela em governador Valadares. Ele é suspeito do crime. O motivo seria um aparelho de celular que serviria como moeda de troca para entorpecentes. O suspeito é este homem. Segundo a PM, Heloísio Pereira da Silva, de 31 anos, é filho da vítima e está foragido. Chegamos no local, nós até paramos com a senhora no quarto, toda ensanguentada, e ao questionar ela nos afirmou que teria sido o filho dela que teria tentado matá-la. E em conversa lá com os familiares, eles falaram para a gente que eles foram chamados no local porque o filho da dona teria, devido a questões de droga, tentado pegar o celular dela para vender em droga, entraram lá em luta corporal, ele de posse dessas armas brancas que estão expostas aqui, tentou matá-la e com isso aí, não conseguindo, ele pegou o aparelho do celular e evadiu. A mulher foi atingida por 13 facadas. Ela foi levada para o hospital municipal e está em estado grave. Segundo a PM, o suspeito já tem várias passagens pela polícia e, neste caso, vai responder por tentativa de homicídio e deve também ser enquadrado na Lei Maria da Penha.